Uh-uh, 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 yeah, yeah, yeah Eu sinto a história, ela é lá demais Quinto shopping, domingo os pais Tento entender, porque ainda ligo pra você Ela só me diz não, pra mim já tornou padrão E faz por querer Te vejo na minha Vai ser só minha Falo tão sério, sério você vai Vai ser só minha Vai ser só minha Vai ser com você Porque o mesmo que você me quer Eu te compro a divina Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi Sempre de vestido pra E quando ela sai Não importa pra onde vai Sempre com o cartão do pai Comprar tudo e se distrai Te vejo na minha, vai ser só minha Fala tão sério, sério você vai Vai ser só minha, vai ser só minha Vai ser só você, aposto mesmo que você me quer Eu te completo, baby Vem que é certo, baby Se você não sabe, pode escutar tudo que eu já sei, pode decorar Não é fácil, eu não me faço Egoísta assim, eu não nego, por isso existo em ti, me entrego mais Mais, mais Eu te completo, baby E assim, tu espalha só demais Esquenta o shopping, lindos palos, paguei pra ver Por que que eu liguei pra você? E assim, tu espalha só minha